Pois é, meu garoto. Eu vou pegar ali já, viu? Valeu. Pode ir. O carro é todo seu. Valeu. Valeu. Aê, dimissão pesada, menino. Eu vou pra lá, pô. Pro outro lado. Vou pra ali. Pra lá que eu vou. É pra curar, né? É. Vai devagar pra não ralar o carro, viu? É, dimissão. É uma figura, viu? Volta, bô. Eu ia amarrar. E aí? Mas deu certo aqui, bicho, que é bom, velho. A marca não é... Tá aprovado. Que tal a marca? A gente é bom. Bom demais, não é doido. E o volante? O xixi, o volante. Bem molinho, velho.